Minuto da Justiça TJSC TJ declara inconstitucional lei que proíbe cadeia e presídio no município de São José. Mais detalhes com a repórter Gabriela Halpin. O órgão especial do Tribunal de Justiça julgou procedente a arquição incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.859, de 1995, de São José, que proibia a construção e instalação de complexos penitenciários, presídios e empreendimentos de natureza similar naquela cidade. O desembargador César Abreu, relator do recurso, explicou que se trata de matéria de competência legislativa concorrente da União e dos Estados, prerrogativa ausente em relação aos municípios. De acordo com o magistrado, a intenção do legislador não foi outra se não afastar a possibilidade de sediar naquela cidade qualquer prédio que possa ser utilizado para guarda e vigilância de presidiários, ausente qualquer justificativa concreta. Para ele, a conduta não é exclusiva de São José, pois rápida consulta jurisprudencial pelos tribunais do país mostra que muitos outros municípios tiveram a mesma intenção. A decisão foi unânime.